Cada vez clamava mais Os dois cegos de Jericó Jesus, filho de Davi Tenha compaixão de nós A multidão repreendia Para que eles se calassem Não sabiam que milagre Ia acontecer A misericórdia do Senhor Para aqueles dois homens chegou Jesus, intima compaixão E o milagre realizou A luz, o sol brilhou Então agora eu posso ver Vou te seguir, Senhor Pra onde for Quero ver Jesus agora Quero ver Jesus aqui Alegria na minha alma É poder te seguir Encontrei vitória só em ti Não veio para ser servido Mas para se servir E para dar a sua vida E resgastaste muitos Não quer saber a sua posição Nem o que você é Aceitou-me com carinho Cantando estou Eu te amo Oh, Senhor Então agora eu posso ver Vou te seguir, Senhor Pra onde for Quero ver Jesus agora Quero ver Jesus aqui A alegria na minha alma É poder te seguir Encontrei vitória só em ti Então agora eu posso ver Então agora eu posso ver Encontrei vitória só em ti Encontrei vitória só em ti Agora eu posso ver No milagrine ok Então agora eu posso ver